E aí galera, olha o vento que tá aí ó, tá aventando bastante aí ó, então atrapalha um pouco os tiros, mas os tiros é tudo dentro da bolinha preta, tá bem afinado eu deixei essa carabina aí, valeu? Coloquei o alvo aqui ó, vamos fazer tiro a 70 metros, lá tá o carro lá ó, dá nem pra ver lá ó, vamos abrir aqui, olha o carro lá ó, tá? 70 metros aqui, vamos ver aqui, vamos ver se fica bacana aí, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.